Andaram um cabaré no morro O meu cabrocha que foi sempre a meu favor Desta vez também veio contra mim Não sei porquê, estou pitando diferente Já não gosto de malandro, nem frequento rotequinha A minha opinião, quando eu quero, eu quero mesmo E comigo é assim E vim descendo, batucando os meus talentos Abandonando a malandragem, barraquem Embora sendo nascida num morro e criada na orgia Vi que a gente não tem civilização E resolvi a mim mesma de voluntário Se a vida um dia, se Deus quiser, melhorar Com um ricaço pendurado no meu braço Vistido de seda, capote de forro Civilizarei o morro Fundaram um cabaré no morro Esses morros que eu devia frequentar E fiz pé firme, disse mesmo, eu não vou E só quero ver quem é que vai me obrigar O meu cabrocha que foi sempre a meu favor Desta vez também veio contra mim E não sei porquê, estou pitando diferente Já não gosto de manandro E nem frequento botequim A minha opinião, quando eu quero, eu quero mesmo E comigo é assim Música 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 Música